Aí eu... Como é que eu vou fazer? A faca não vai cortar. Aí eu... Fui lá? Fui lá. A ferramenta? Não tava onde? Tava lá junto com a ferramenta. Eu fui lá e peguei... Você abriu a perna assim? Ou você deixou as duas juntas pra zerrar? Não, eu deixei as duas juntas aqui. Não, elas foram uma de cada vez. Tá, mas como que você fez? Porque você tem que colocar esse arco aqui pra ele entrar, correto? Como é que você fez? Isso foi tudo à noite ainda. Tudo de madrugada. Eu tava dormindo. Eu só dei uma inclinada nele assim. Isso que eu quero saber. Exatamente. Eu dei uma inclinada...